Mais um grave acidente na região sudoeste do Paraná. Dessa vez um bitrem teve um problema mecânico e causou uma batida. Envolveu outros quatro veículos, cinco veículos no total. Romeu, como que foi isso? Feridos? O que você pode atualizar pra nós? O acidente aconteceu por volta das oito horas da manhã e comprometeu o tráfego nos dois sentidos da PRC 158 que liga Vitorino, no sudoeste do Paraná, a São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Um problema mecânico neste bitrem, que carregava 50 toneladas de farelo de soja, fez com que uma das carrocerias se desprendesse do veículo que tombou na sequência. Quatro veículos também foram atingidos, dois ficaram completamente destruídos. Atingiu a última garolinha aqui que pegou nos carros, que daí ela saiu fora do caminhão. Aí ela foi em cima dos carros. Aí o meu foi um pouquinho pra frente, aí ele deu aquele golpe e acabou o tamanho também. O Valdinilson estava em um dos carros que foi atingido. Ele ia para uma consulta médica em Pato Branco. Ele tava vindo, né, na velocidade, eu tava um pouco vindo mais atrás. Aí quando eu vi que ele perdeu o controle do caminhão, caiu em cima da Toro lá. Pensei até que tinha matado o rapaz. Aí logo em seguida pegou aqui a Fiorino, o HB20, acho que não pegou tanto assim. Aí depois pegou aqui no meu carro, bateu no meu carro, chegou a bater. Eu já tava fora da pista, já não foi tão grave. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Pato Branco também foram acionadas. No total, sete pessoas ficaram feridas. Apesar do cenário de destruição, segundo os bombeiros, nenhuma corre risco de morte. Oradores das proximidades onde o acidente aconteceu reclamam deste trecho da rodovia, que já foi palco de muitos acidentes. Isso aqui já aconteceu muito, cara. Isso aqui alguém tem que tomar uma providência. Seja o DENIT, o DR, os órgãos municipais, alguém tem que tomar uma providência sobre isso aqui. Viu? Tinha parado um pouco depois que instalaram esses radars aqui. Mas normalmente acontece um acidente aqui. E olha o tamanho da proporção que foi um acidente hoje. Graças a Deus que não teve fatalidade, né? Um grande congestionamento foi formado nos dois sentidos da rodovia até que a carga e os veículos envolvidos no acidente fossem retirados. São trechos perigosos, tá? Sem acostamento, de curva, de muita subida, descida, enfim, e de movimento intenso. O sudoeste, de modo geral, é importantíssimo para o cenário estadual e brasileiro, porque tem muito escoamento de produção, que entra também de outros estados aqui, que merece, de fato, mais atenção. O acidente como esse está virando frequente. Claro que manutenção do veículo, cuidado nunca demais, a responsabilidade não é somente da via, mas que soma tudo isso e aí o potencial de destruição é muito maior, como foi nesse caso.